É... Bom dia. Eu queria um remédio pra... Bom dia. Eu queria um remédio pra... 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 Pressão alta. Não. Alzheimer. Isso. E qual é o nome do remédio? E lembrou? Que remédio? Não sai daqui. Que pariu. Lembrou? Vamo fazer o seguinte. Esquece isso. Vamo lá. Vamo procurar aqui o nome. Tá. Tem um aqui que o preço é de 87... 80? Preço do que? O senhor tá nervoso? Dois, três, quatro... Preço do remédio. Que remédio? Remé... Que remédio? Que remédio de Alzheimer. Não. Só um minutinho. Não sai daqui. Que pariu. Só um minutinho. Não sai daqui. Tá vendo? Preço, remédio, Alzheimer, 87,90. Vai querer? É, eu acho que eu não... Filho da puta! Isso aqui vai curar teu mal. Que mal? Mal de Alzheimer. Eu tô com Alzheimer. Toma o remédio. Toma. Que remédio? Toma, tá? Toma tudo. Vai. E aí? E aí? E aí o quê? Lembrou por que você tá aqui? Não. Quem é você? Inscreva-se no nosso canal. Clique no joinha. E...